Hello everybody, Ellie here, English teacher, and I have a question for you. How do you say respira fundo in English? Take a deep breath. Eu quero que você repita depois de mim. Repeat. Take a deep breath. Olha o TH no final. Agora, é claro que você não vai ouvir as pessoas falando dessa maneira tão clara e tão nítida, né? As pessoas tendem a falar de uma maneira mais natural e por isso que fica mais rápido. Então, vamos lá. A gente vai juntar. Take e o a. Então, fica take a, take a. Repeat. Take a, take a. Agora, o deep. Ao invés de a gente concluir esse som do P no final, a gente não conclui. A gente vai falar desse jeito, ó. Deep. Fecha os lábios. Deep. 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 E aí, a gente já parte direto pra breath. Deep breath. Deep breath. Deep breath. Perceberam? Isso vai fazer uma grande diferença. Então, vamos lá. Repeat, please. Take a. Take a. Deep breath. Deep breath. Take a deep breath. Take a deep breath. Take a deep breath. Respira fundo e tenta relaxar. Take a deep breath and try to relax. Try to relax. Try to. Try to. Try to relax. Relax. Fecha os olhos. Respira fundo. Close your eyes. Take a deep breath. Respira fundo e conta até 10. Take a deep breath and count to 10. Relax. Take a deep breath. I want you to stop, take a deep breath and think positive. Ernie, take a deep breath. Take a deep breath. Bom, é isso. Se você gostou dessa dica, se você achou útil, não esquece de deixar a sua curtida. E se você não está inscrito, inscreva-se. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Feature Alley. Um beijo em todos vocês and see you next class. Bye. Bye.